Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Técio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, tudo bem com vocês? No Entre Nós dessa semana está maravilhoso. Temos uma entrevista com o Dr. Ricardo Proto que fala sobre rinoplastia estruturada, Lilian. É verdade. E teremos também aquele quadro que todo mundo adora, Soninha Soluna e os bichinhos maravilhosos dela no Caras e Fusas. Muito legal. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós, especialmente a quem? A quem? Pra você. Com certeza, com muito carinho pra você assinante que nos acompanha, né? Claro que comigo eu sei que é um prazer estar, né? Mas pra aguentar, Lilian, não é fácil, eu sei disso. Se não começar me magoando, não é... Por que me magoar? Não finge que você está chorando, Lilian. Não, não vou mesmo. Não vou chorar não, porque essa maquiagem de 1,99... Nossa, isso pode me chorar. Hoje, gente, eu tenho que contar um negócio pra vocês. Desculpa, eu tenho que falar uma coisa muito séria. Eu fui passar a mão na perna dela e a perna dela está com um creme aqui, ó. Olha só, o que você quer passar? Você quer ficar mais morena que você é? É isso? Hã? O que é isso? É graxa? Não vou falar. Não vou contar. Gente, eu estou explicando. Passou a mão e ele falou, por que sua perna está brilhando? Eu falei, truque, meu amor. Meu Deus. Não existe mulher feia? Existe mulher que não é truncosa? Desmontada, mulher desmontada. Ela está bem montadinha. Não é, gente. Olha, agora rapidamente eu vou falar pra você. Olha aqui, mulher, quer ter uma pele maravilhosa com um creme que brilha a distância? Ai, mas é muito caro. As linhas são caras. Pra você ter um creme desse. Sabe o que eu fiz? Ai, gente, eu sou cheia dos truques. Sabe aquele blush dourado? Antigão que está lá, velho, já quebrado, moído? Você pega aquele blush douradão, douradão, ou sombra, ou blush em pó. Você mói e coloca no pote de creme hidratante. Mexe, 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 mexe. Você pega aquele creme hidratante assim, meleca tudo na mão assim, mas vale a pena. E passa na pele. Minha amiga, tem noção. E você, meu amigo, que está me assistindo, porque os homens, coitados, não podem fazer isso. Pega hipoglossos, passa no rosto, na pele, que é uma beleza. Hipoglossos, resolve tudo. Minâncora. Nossa, eu me lembro. Eu sou nessa época. Aí lá, talco, aquele talco, como é aquele nome, aquele talco que tinha, que a gente usava? Bolvilha de secco. Bolvilha de secco. Eu lembro de tudo isso. Meu Deus. Eu lembro que eu ouvia a família falar, né? Você tem penteadeira na sua casa ainda? Eu tenho, eu tenho, porque agora voltou na moda. Mas, gente, tudo que está aí retrô, vintage. Porque agora o Chico ia falar vintage. Vintage, vintage. Você é uma pessoa vintage. Eu sou uma pessoa vintage. Eu reaproveito tudo. Eu só sou retrô. Eu faço algumas coisinhas do passado, uma repaginada. Agora, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você esteja honesto comigo. Pois também. Olhe bem o meu perfil. Linda. Olha que nariz. Linda. Hum? Você fez o nariz? Ah, segredo. Coisa linda. Gente, nariz é uma coisa que incomoda a mulherada, né? Aí não tem creme, te ajude. Não tem. Você tem que procurar fazer uma bela de uma cirurgia. E tem que procurar um cirurgião bom. Exatamente. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo amor de Deus. Não, vai cair em qualquer um, só porque tem like demais. É, e outra, só CRM também, o cara tem que ter graduação aí na sociedade. Tem que estar lá na Sociedade Médica de Cirurgia Plástica. É muito importante. Exatamente. Depois dos absurdos que nós tivemos aqui recentemente no Brasil. É, não se deixa levar por preço muito baixo, por excesso de seguidores. Não. Procura, pesquisa o cara. Agora, você vai saber aonde procurar, aonde pesquisar, um cirurgião plástico ou qualquer outro especialista. Perfeitamente. Porque quem é que vai nos contar? Doutor Ricardo Proto, boa noite, bom dia, boa tarde, porque a gente passa várias vezes, né? Você tá bom, meu querido? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Doutor, meu nariz, é um nariz de um tamanho bom ou ele é pequeno pro meu rosto? Não, é um nariz ideal. É um nariz ideal? É um nariz ideal, né, com o rosto. Desculpa, é um nariz ideal. Desculpa, falei. O do Alex é ideal pra ele? Acho que fica harmonioso com o rosto dele também. Dá pra diminuir, não dá? Tudo depende da queixa, né? Você tem queixa, Alex, no seu nariz? Não, eu já dei um gato dele. Então, o nariz tá harmonioso com... Ah, tá bom. Doutor, vamos... Ai, que situação que você coloca, doutorinho. Ai, meu Deus do céu. É que ele gosta muito de você, entendeu? É que é meu amigo, meu amigo. É que depois ele vai te chamar nos bastidores. A gente vai, né? Ele tá no casamento, pode esquecer, né? Nós vamos arrasar no casamento. Vamos gravar, vamos gravar no casamento. Vamos mostrar todos, pra tudo, cara. Faça coisa bonita, porque vai aparecer na televisão. Doutor, rinoplastia é o nosso tema de hoje. Estruturada. O que seria a rinoplastia estruturada? Pois é, Alex, esse é o modelo da rinoplastia ideal. Antigamente, todo o nariz era tratado pela rinoplastia fechada. O que significa isso? O cirurgião faz uma incisão dentro do nariz e por ali ele tratava tudo, dorso ou a ponta do nariz. Mas hoje é mandatório, né? Praqueles casos de rinoplastia um pouco mais complexas, o tratamento do dorso e da ponta, que o cirurgião faça a rinoplastia aberta, com estruturação do nariz, através dos enxertos de cartilagem. E o que são, doutor, os enxertos de cartilagem? Enxertos de cartilagem. A maior fonte de enxertos de cartilagem, né? Pra um caso de rinoplastia, é o septo cartilaginoso, que a produção pode mostrar aí por imagem, né? O septo, nós retiramos o fragmento do septo, com esse fragmento nós fazemos inúmeras estacas e com essas estacas, né, nós estruturamos o nariz. Não apenas com fundamento estético, mas sim também com fundamento funcional. Sim. Então, hoje em dia, o que é importante, não é só tratar a estética, né, Lívia? Na medicina, nós temos os três pilares. Primeiro, prezar pela vida. Segundo, pela função do órgão ou da estrutura que está sendo mexida. E por último, a estética. Então, na rinoplastia estruturada, nós priorizamos o quê? A estética e a função do nariz. Que bacana, não é? O que mais incomoda a pessoa? Acaba sendo o nariz, não? Dentro do contexto da cirurgia, que é assim... Fácil, no caso. Não, de fácil. Rinoplastia é uma cirurgia muito procurada atualmente. Eu acho que pela famosa ditadura da selfie, né, Alex? Então, hoje as pessoas tiram muitas fotos, né? Então, acho que a pessoa acaba ficando um pouco mais crítica. Principalmente em relação à estética facial. Exato. Agora, doutor, nós já ouvimos falar da rinoplastia aberta e da rinoplastia fechada. Qual a diferença? Então, Lilian, a rinoplastia fechada, ela era o modelo ideal de rinoplastia há um tempo atrás. O cirurgião faz uma incisão pequena dentro do nariz. E com esta incisão, ele trata todas as estruturas. O dorso, a ponta, o desvio. Mexe tudo no poder. Exato. Mas, porém, sem visualizar muito o que está sendo mexido. Entendi. E isso acarretava em muitas disfunções estéticas e respiratórias. Meu Deus. Aí era um risco. Então, nós temos vários casos aí conhecidos na mídia. A rinoplastia aberta, já o cirurgião, ele tem uma visualização de todas as estruturas nasais. E aberta, na verdade, assusta, né? Mas como que vai abrir meu nariz? Vai ficar com alguma cicatriz? Sim. Não. A única cicatriz que fica, uma cicatriz na columela, que é a estrutura que divide as duas narinas, é uma cicatriz de 0,3 a 0,5 centímetro, que praticamente fica imperceptível. O restante das incisões são feitas dentro do nariz. Ah, que bacana. O pós-operatório disso? O pós-operatório de uma rinoplastia é um pós-operatório tranquilo em relação à dor, Alex. Então, é uma cirurgia que realmente vocês não vão sentir dor. Mas o que incomoda nos primeiros dias é o fato respiratório. Pelo inchaço, o paciente fica com um pouquinho de dificuldade para respirar. Pode ficar um pouco roxo, um hematoma na região dos olhos, um pouco inchado. Tem uma parte que é meio estranha só, vai. Você sabe que é aquela que puxa para tirar o, sei lá, o que vocês tiram de dentro da gente aqui? O tampão. O tampão atualmente não é mais utilizado, Alex. Agora não é mais usado? Era só na sua época, Alex. Hoje não se usa mais. As coisas se renovaram. Não utilizamos. Para rinoplastia, não utilizamos tampão. Então, esse é um grande medo também das pacientes. Poxa, vai usar aquele tampão? Então, parece que está tirando o cérebro da pessoa. Nossa! É, então, hoje em dia não se utiliza mais tampão. Então, a cirurgia evoluiu muito nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, depois que o Alex fez isso, evoluiu bastante. Tem uma diferença de sexo de homem para mulher? O nariz é o... O trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo? É, sim. No começo até vocês falaram, ah, que incomoda bastante as mulheres, mas os homens procuram muito a rinoplastia. Verdade! Muito, muito, muito. Então, nós temos algumas diferenças estéticas. Claro que você vai pesar na mão e evitar tornar o nariz do homem um nariz mais feminino. Então, nós temos alguns critérios. Um dos critérios, qual que é? É o ângulo nasolabial, que é este ângulo aqui que nós fazemos. No homem, o ângulo ideal é entre 90 e 95 graus, ou seja, um ângulo um pouco mais reto. Agora, para a mulher, nós já admitimos de 95 até 110. Então, o nariz um pouquinho mais arrebitado. Empiradinho, né? Exatamente. É o nariz da penteira, né? Eu achava lindo o narizinho. Ah, é muito de amor. Coloca a fotinha dela aí, que coisa. Olha a penteira, olha que narizinho. Mas olha o narizinho dela, igualzinho o meu. Olha o meu. Tá vendo? É. Agora olha o meu. O nariz é bonito. Só falta mexer a pontinha. Só falta mexer a pontinha, mas eu mexo com o dedo. Tem gente que mexe, sabia? Tem gente que consegue mexer. Verdade? Não consigo não. Tem gente que consegue fazer coisa doida. Agora, doutor, a rinoplastia. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai estar se fazendo essa pergunta aí. A rinoplastia, ela pode vir a ser procurada aí, no caso, para leigos como eu. No caso, nossa, eu tenho uma péssima respiração. Vou procurar um cirurgião plástico, mexer no meu nariz e tal. Em função de respiração, mexe-se também dentro de uma cirurgia de rinoplastia ou teria que procurar um otorrino? Então, Lilian, as disfunções respiratórias, elas são divididas em algumas partes. Então, o próprio nariz, ele pode levar a uma disfunção respiratória por um colabamento da válvula nasal externa, por exemplo, que é a narina. Então, tem gente que respira, a narina colaba. Sim. Ou a válvula nasal interna, onde tem um colabamento aqui da transição entre o osso nasal e a cartilagem triangular, que é esta. Pode colabar nessa região ali. Pode colabar nessas duas válvulas. O senhor poderia, por gentileza, só esmiuçar o que é colabar? Colabar é... É quando ela cola, né? Aproximar, exatamente. Então, isso diminui o fluxo de ar para dentro do nariz. Essas duas alterações é passível de uma correção através de uma rinoplastia. Correto. Então, normalmente, a função da válvula nasal interna, a gente prioriza muito na rinoplastia, fazendo alguns enxertos, que são enxertos alargadores, para melhorar o fluxo de ar. Então, normalmente, quem tem disfunção da válvula nasal externa, quem é? Aqueles atletas que usam aquele afastadorzinho no nariz. O Neymar usou um tempo, né? Sim, eu vi, eu vi. Até vende nas farmácias isso. Então, só para dar um norte para a gente, as pessoas que sofrem de alguma disfunção, alguma doença, né? Respiratória. Respiratória, né? Uma sinusite, sei lá o quê. Procura-se, então, primeiro o otorrino ou você dá as devidas orientações para o paciente? Normalmente, se o paciente quer mexer na parte estética, ele sempre vai ao consultório do cirurgião plástico antes. O cirurgião plástico é mandatório para a realização de uma rinoplastia, a realização de uma tomografia computadorizada dos ossos da face. Com essa tomografia, nós visualizamos o quê? As estruturas internas do nariz. Então, o paciente pode ter uma hipertrofia de concha nasal, que é passível de fazer uma turbinectomia, que é cabível ao otorrino, ou um desvio de septo ósseo, um desvio de septo mais profundo, que também fica aí com o tratamento do otorrino. Então, muitas vezes, hoje mesmo, eu agendo uma cirurgia dessa, uma cirurgia associada entre o otorrino para tratar essas estruturas internas e eu acabo fazendo a parte estética. A parte estética. Exatamente. Então, já faz uma operação, já a parte funcional interna e a parte estética. Olha, doutor Ricardo, a gente fica muito agradecido pela informação da rinoplastia estruturada, né? Você vê com os avanços, os nomes também vão sendo trocados e as técnicas melhoradas para dar mais conforto. Não tem mais tampão, como tinha na época dele. É, o meu faz pouco tempo, mas não sei o que você vai ter doido. Doutor, quem quiser saber mais sobre rinoplastia ou qualquer outro tipo de cirurgia plástica, é só mandar perguntas para nós, não é verdade? Mande aí, que é sempre um tema muito polêmico, né? Eu acho que tem muitas dúvidas aí da população. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês novamente. Eu seja feliz sempre, não esqueça disso. Amém. E, ó, procure o Cirurgião Plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para não acontecer absolutamente nada com você, o que tem acontecido algumas vezes com gente, com seguidores na internet, fake news, e que pode prejudicar e levar você à morte. Cuidado com isso. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. E, ó, procure o Cirurgião Plástico. Voltamos, voltamos. Estamos no ar, minha filha. Estamos no ar. Presta atenção, né? Eu estou prestando muita atenção. Você vive, tá? Tá com um olhar pra tua lua. Eu estou prestando atenção na tua beleza, meu amor. Oh, meu Deus. Oh. 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 Oh, Galvão. Nossa, gente, chegou uma coisa até uma novela mexicana. Sim, mas é bonito assim, né? Não é? O Galvão que não nos veja. Oh, como que é? Alexander Claudio. Alexander Claudio. Olha, é ridículo, né? Eu já contei pra você, né? Que o nome dele é Alexander Claudio. Agora, eu também não estou muito por baixo, né? Porque Lilian Cláudia, além de tudo, até isso temos como afinidade? Isso é brincadeira. Não. Lilian Cláudia, mas não conta pra ninguém. Promete? Ah, ah. Aham. Olha isso. Até isso temos em comum. Verdade. O nome dele de batismo, Alexander Claudio. E o meu, Lilian Cláudia? Que lindo. Ninguém merece. Agora, vamos falar de coisa que agrade. Mas o meu é Alexander Claudio de Almeida Cabral. Cabral. O Ruivo saiu da onde? Melhor não falar. O Ruivo não foi registrado, porque era assim Cabral Ruivo. Ah, entendi. Então, digamos que é o nome da Night. É da Night. Gente, olha. Vamos falar de outro assunto agora? Outro assunto que eu também adoro. É, vamos chamar a querida Liliana da Cinema Decor? Pois é, Liliana Aravé, que ela vem arrasando com o Cinema Decor. Confere aí. Olá, pessoal. Eu tenho uma outra novidade agora. Semana passada nós falamos da promoção da Sacara na linha externa. Essa promoção, na verdade, ela acabaria dia 26 de agosto. A Sacara Sorocaba vai prorrogar uma semana a mais. Então, corram. Vamos lá, vamos conhecer todos os itens que estão na promoção. E hoje eu vou falar dos itens da linha interna, de móveis internos. Por exemplo, poltrona Patagônia, do Bruno Fawkes. Maravilhosa, um designer lindo, lindo, lindo. Vão conhecer. Tenho lá na loja, vocês estão vendo aí no vídeo. Tem a linha Pietra, que são mesas laterais, mesas de centro. Ela é toda arredondada, linda. Essa é dos designers do estúdio da Sacara. Elas são lindas, dá pra trocar a cor da madeira. A gente tem várias cores de madeiras. Nós temos a linha Pávia, também que está na promoção. A linha Pávia, gente, os pés, eles têm uns detalhes. A Sacara tem um detalhe maravilhoso, mas olhem os pés da linha Pávia. Da poltrona, tem sofá de dois lugares. É muito detalhe, é muita riqueza no detalhe. Então venham conhecer, a gente consegue trocar a cor de madeira, a cor dos tecidos. Tem os tamanhos, a linha Pávia, por exemplo, a gente tem desde a poltrona, sofá de dois ou três lugares. Também dos designers do estúdio Sacara. Então venham conhecer, venham tomar um café com a gente, aproveitar essa promoção e venham conhecer a Cinema Decor. Tem que falar um negócio pra você. Ai, que medo. Quando ele diz que tem algo pra me falar, me dá até medo. Gente, eu tô com trauma do meu gato. Por quê? Não sei. A Cristina viajou esses dias, o gato ficou em casa, já é o terceiro passarinho que ele mata. Ai, gente, eu não sei ver um negócio na minha cabeça. É mais fácil o gato estar com pânico dele. Não, tem um lá que é o menorzinho, ele é terrível, já foi castrado tudo, eu não sei o que eu faço. Eu preciso, eu tenho desespero, eu preciso... Tem terapia pra cães? Tem, será que especialista em psicopatia... Em comportamento animal. Porque ele é psicopata, ele é assassino. Já matou três passarinhos, um deles pequenininho, um bem te vi. Não é, tadinho, é sobrevivência. E depois ele leva na boca pra gente ainda. Então ele te leva como presente. Nossa, ele poderia dar um Rolex pra mim, né? Pois é, agora, tem uma pessoa que pode nos informar se existe terapia pro seu gatinho, se existe terapeuta, tudo mais. Eu vou entrar no Facebook dela e vou perguntar. Exatamente, e que sempre arrasa nas matérias dela. Que é a Soninha Soluna e o Caras e Fusas. Tem coisa boa aí. Olá, Lília. Olá, Alex. Olá, pessoal de casa. Você já imaginou estar na escada rolante de um shopping e, de repente, dar de cara com um cão de grande porte de mais de 30 quilos? Pois é, isso aconteceu, chamou tanto a atenção que foi gravado e viralizou na internet. E o cão, celebridade, é claro, veio parar aqui no Caras e Fusas. Olha aí a celebridade da internet no momento. Antônio, um Golden Retriever de 11 meses, 32 quilos, cheio de simpatia e fofura. E essa é a cena que já tem mais de 4 milhões de visualizações só em um site estrangeiro. Isso valeu até matéria em uma importante revista de circulação nacional. Antônio tem, inclusive, perfil nas redes sociais, com mais de 50 mil seguidores. Desde que o Antônio era pequenininho, ele foi acostumado assim. Eu acho que ele tem um certo medo, ele não vai, ele trava. A gente estava passeando um dia com ele no shopping e a gente foi pegar o elevador, só que o elevador não chegava. A gente falou, vamos pegar ele no colo. E assim que a gente pegou ele no colo, a reação foi imediata. Todo mundo olhou assim e falou, nossa, olha que lindo e tudo mais. Aí eu falei, por que a gente não grava para colocar no Instagram dele? Porque ele já tinha alguns seguidores do Instagram. Aí eu pensei, pode ser que faça sucesso. A gente postou no Instagram, foi do dia para a noite, assim, um sucesso imediato. O Antônio mora em São Paulo, mas o Jorge e a Flora aceitaram o nosso convite e vieram até Sorocaba. Nós estamos no shopping da cidade e agora eles vão reproduzir a famosa cena que ocorreu em São Paulo. E lá vai o Antônio, todo exibido e feliz, nem se dando conta do tamanho e do peso que tem. O passeio de escada rolante, é claro, chamou a atenção de todos no shopping em Sorocaba. Eu que trabalho aqui no shopping, estou sempre aqui e nunca vi algo parecido, é bem diferente. É uma coisa fantástica, uma coisa que você não vê todo dia. Achei uma coisa muito bonita, uma coisa diferente, uma coisa tão carinhosa, um exemplo bonito. A gente tem que valorizar esses animais, parece um bebezão, como se fosse uma criança num colo. Desse tamanho e nessa alegria toda, muito bonito, vale a pena ele vir mais vezes para o shopping. E emociona ver o bichinho assim, tão fofo, faz querer a gente apertar, abraçar, muito fofo mesmo. Segundo especialistas, cães da raça Golden Retriever, geralmente atingem a altura máxima entre 12 e 18 meses de idade. E o peso máximo por volta dos dois anos. Isso significa que Antônio ainda pode crescer e ganhar peso. Mas será que ele vai perder o colinho? Bom, a gente vai ver até quando eu conseguir, a gente vai levando, né? Senão depois é só o elevador mesmo. Até porque é perigoso na escada rolante, prender a pata, o rabo, a gente toma muito cuidado com isso. Desde que ele começou a ir para a rua, ele já andava no colo assim. Eu esperava que ia fazer um pouco de sucesso, mas não tanto. Assim, do jeito que foi, não. Depois de ter se divertido, nos divertido e causado aqui em Sorocaba, o Antônio vai voltar para São Paulo. E nós, do Caras e Fussas, vamos ficando por aqui. Mas a gente volta logo, logo, sempre com muitas novidades, notícias e fofurices do mundo pet. Até mais! Coloca essas fotos para mim, por favor. Olha essas fotos, uma mais linda que a outra. Eu estou morrendo de ciúme, de inveja, sei lá o quê. Brincadeira, não tenho inveja, não tenho admiração, respeito por essa mulher. Como você ficou fotogênica. Pois é, gente. Você não é assim, você é super feia pessoalmente. Então, gente, o que eu posso fazer, né? Para isso existem bons dentistas, bons maquiadores, bons cabelinhos. Não, existe mulher feia, existe mulher sem parceiros. Olha, vou contar um negócio para você, viu? Você gostou? Arrasei nas fotos, né? Uma mais linda que a outra, super fotogênica. Parabéns, meu coração. Mas não é, você sabe, Alex, eu vou te falar uma coisa. É a Cris, não foi? A Cris Gomes, a esposa do doutor Décio Almeida. Porque o doutor Décio Almeida, ele faz esse trabalho maravilhoso, né? Que é o tratamento dentário. Ficou bom o seu dente, hein? Deixa eu ver se não sai, deixa eu ver. Não sai mesmo? Aham, não sai. Devolve esse daí. Já quer vender. Então, e o doutor Décio, ele arrasa no tratamento dentário. E o que é mais legal, gente, é muito agradável, é que a esposa dele tem um estúdio fotográfico de frente, isso. E aí, o que que ele faz? Gostou? Tá feliz com o resultado? Vai ali que eu vou te dar umas fotos de presente. E ele é isso, né? Ele entrega um book, né? Pra pessoa. Exatamente. Incrível o trabalho do cara. Vamos ouvir um pouquinho a história do consultório lá do Décio. Aliás, do ateliê Décio Almeida. Exato. Hoje o assunto é implante dentário. Pois é, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o que é implante dentário. E a gente pode dizer que implante dentário é um pequeno dispositivo de titânio que substitui a raiz natural de um dente. Poxa, então dá pra falar que o implante é uma raiz artificial? Sim, o implante é uma raiz artificial, que será depositado no osso para receber depois algum tipo de prótese para ser ancorado nesse pequeno dispositivo. Então a gente pode falar que o implante, ele não é um fim, e sim um meio. Poxa, mas como é isso? As pessoas chegam nos consultórios falando, olha doutor, eu quero implantes na minha boca. Quando na verdade, ela não quer implante exatamente. Ela quer dentes que foram perdidos, ela quer sorrir, ela quer mastigar. Então a partir de um planejamento rigoroso, a gente vai saber se para tal coisa, se para ter um sorriso novo, para poder mastigar de novo, aquele paciente vai precisar de implantes ou não. Porque sobre o implante é confeccionado algum tipo de prótese. Inúmeras vantagens a gente tem, principalmente a alta taxa de sucesso com os implantes modernos. Por que acontece essa alta taxa de sucesso de mais de 90%? Essa taxa é elevada por um fenômeno chamado osteointegração, que foi descoberto lá nos anos 50 por um médico, lá é um médico sueco, e esse fenômeno é muito interessante por quê? Porque como o titânio tem a mesma carga elétrica do nosso meio interno, o osso, depois que o titânio é depositado no osso, o osso, se pensasse, ele pensaria que o titânio também é osso. Então mais osso novo se forma em volta desse dispositivo de titânio, formando uma só massa, formando uma coisa só. O osso abraça o dispositivo de titânio que é o implante. Por isso a gente tem muito sucesso. Rejeição é uma palavra que não cabe na implantodontia, não existe rejeição. Existem alguns sucessos por algumas razões, mas rejeição é algo que não existe. E isso é muito importante de frisar. Como é que a gente faz um planejamento para implante? A gente precisa de bons exames radiográficos, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, tomografias digitais e muito bom senso. Uma boa análise da condição óssea do paciente. Pois é, está com dúvida? Quer saber mais? Consulte o seu dentista. Ele é o profissional apto a tirar qualquer dúvida para que você tenha um sorriso de sucesso. Ele é um fofo, né, Alex? Aí eu sou suspeita para falar desse cara. Olha, é... Agora parece feia de rico, ela só fica dando risada, tem que boba. Pois é, gente, eu não tenho culpa. Tudo ela dá risada. Tudo bem? Eu já ria com os dentes, tudo amarelo, horroroso. Ela teve a capacidade de ir no velório e ir com o dente novo, ela não conseguiu ficar parada. Ai, que mentira, gente. Olha que mentira. Você chora no velório quando você vai? Então... Podiam trazer uma pessoa para ensinar etiqueta, comportamento no velório, né? Porque esse pobre quando vem... Ai, morreu, ele é tão bom. Aquele arranho na gente. E aquele cheiro de 24 horas de tomar banho. Agora casamento de rico é outra coisa. Como é que é casamento de rico? Óculos de só, aquele, né? A rendinha nos olhos. Ai, maravilhoso. Deixou tanta coisa para a gente. Um homem estudado. Um desembargador maravilhoso. Que lindo o caixão, né? É, eu paguei 50 mil reais nesse caixão. Verdade que é assim? É, sim. Casamento de rico. Eu nunca fui em velório. Casamento não velório. Velório de rico. Eu nunca fui em um velório de rico, gente. Não fui. Sabe o que é melhor que casamento? O quê? A vida de solteiro. Ah, te peguei. Pegou mesmo, hein? Agora, nós vamos debater sobre a vida de solteiro, que eu estou sabendo aí que você está arrasando nas nights. Você vai me contar tudo. Onde é que você estava ontem à noite? Mas eu não sou solteiro. Você vai me contar tudo que ontem à noite eu estou sabendo. Eu sou. Eu estou sabendo que ontem à noite você saiu ferver. Você tomou tequila até umas horas. Eu estou sabendo do seu passado, Niguinho. Quero mandar um abraço para o casal lá do... Como é o nome do restaurante? Arriba, arriba muchachos. Meu, eu lhe vi tanta tequila. Tequila boa. Você vê, gente? Agora, uma coisa que eu digo. Vem falar comigo de velório. Agora, pergunta... Pergunta se ele me ligou, me convidando. Vambora lá, cachorra. Vambora lá tomar uma tequila. Não. É, quando o Covid está lá, então eu estou aqui em casa com o reumatismo. Não consigo sair. Está velha, já acabada, gente. Olha que mentira. Tem esse reumatismo. Com certeza. Sabe onde eu estava? Com certeza eu estava. Eu vou te contar onde eu estava. Com certeza eu estava num churrasco delicioso, numa laje. Eu vim num pagodão me divertindo com o meu povão. Porque é disso que eu gosto. E Lilian Galvão é do povão. Aliás, nós vamos sair dessa gravação aqui agora, porque tem um churrascão numa laje e eu vou te levar. Vambora. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Vambora, que nós vamos para o churrasco na laje agora. Não, eu vou para o terraço Itália agora. Tenho champanhe para eu tomar. Com licença, gente. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Técio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.